A informação e os dados que a Repórter do Brasil traz a público e compartilha com as empresas e a forma como eles sempre compartilharam conosco são diferenciadas e são diferenciadas porque são informações que nós consideramos confiáveis, são informações que são muito difíceis de serem levantadas, então realmente não é qualquer jornalismo investigativo que consegue levantar esse tipo de informação e elas são essenciais para que a gente realmente descubra onde estão os pontos de risco nos produtos que a gente vende, em quais são os processos produtivos que a gente precisa ter mais atenção. Eu realmente considero as informações que vêm da Repórter Brasil informações transparentes e de confiança e é isso que faz com que as empresas se juntem em torno dessas informações e trabalhem para resolver os problemas. Legenda Adriana Zanotto